Fala galera, vídeozinho rápido aqui só mostrando como que vai pra Rochamu, porque eu sei que tem algumas pessoas aí iniciantes que não sabem ainda como que vai lá, então bem fácil saindo aqui de trás, você vai e sobe essa escada aqui, fala rai aqui com o cara, escreve Rochamu, Rochamu pra escrever R-O-S-H-A-M-U-U-L Então você vai e fala um yes aqui e já tá em Rochamu, olha se você não tiver experiência com o jogo, não venha aqui antes do level 200, agora se você tiver experiência, level 100 você já pode estar vindo aqui, porque esses bichos aqui batem pra caramba galera, eles são bem fortes mesmo E é um lugar aqui que hoje em dia pessoas caçam solo aqui, graças ao Imbuimente, mas antigamente a galera vinha aqui em dupla, trio, acho que hoje em dia deve vir ainda Aqui é um lugar bem intenso, ainda mais pra mage, mage aqui, não venha solo aqui, level baixo de jeito nenhum, e level baixo que eu tô falando é 300 menos Mas não tem o que com mage fazer aqui solo, a não ser que você queira correr aí né, até lá no DP de Rochamu Basicamente Aqui esses bichos batem bem O level 200 consegue tomar HS aqui sendo mage fácil fácil Faladinho 200 também não fica tão atrás não, Knife eu sei que aguenta bem, porque eu já vim de Knife que level 150 caçando essas boquinhas aí Então é isso, essa foi a dica de hoje, valeu, falou e até mais